Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão 100 poemas interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se Salmo 23 e tem por epígrafe este salmo do rei Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Em campos cheios de flor faz minha alma repousar. E sempre avançando em paz, por alvoradas de luz, eu sigo cada vez mais conduzido por Jesus. Por acaso, se um dia eu andasse pelo vale da sombra da morte, manteria meu ânimo forte, amparado na luz da oração. A esperança e a misericórdia seguiriam para sempre comigo, porque eu sei que tu és meu amigo e que moras no meu coração. Salmo 23 Este poema faz parte de meu livro O Esplendor das Bem-Aventuranças Publicado pela Mundo Maior Editora Obrigado por assistir a nossos vídeos. Inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz! Amém! 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 Amém!